Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Como sabem, estamos há mais ou menos um ano enfrentando a pandemia do novo coronavírus e com isso estamos enfrentando impactos econômicos, sociais e comportamentais. Com a crise, reflexo deste momento, tivemos uma alta taxa de demissão em alguns setores. Segundo dados do IBGE, o desemprego alcançou 13,4 milhões de pessoas, considerando todo o ano de 2020. Para conter auxiliar neste momento, em 2020, o governo iniciou a liberação de um auxílio emergencial. Além disso, no início da pandemia, os bancos prorrogaram o prazo de pagamento de dívida de empresas e pessoas físicas. A ação junto a medidas como auxílio lançamento de créditos como garantia do tesouro melhorou a condição de pagamento de divedores, impedindo uma explosão de novos atrasos e levando a inadimplência para níveis historicamente baixos. Porém, em 2021, tivemos uma redução desse auxílio. A redução do auxílio emergencial e o alto nível de desemprego no país devem trazer um aumento no número de endividamento por parte de pessoas físicas neste ano. Essa é uma afirmação dos bancos e financiadoras de crédito. Os grandes bancos de capital aberto, como por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, já reservaram mais de R$ 93 bilhões em provisões em 2020, um aumento de aproximadamente 53% em relação ao observado no ano anterior, como forma de se precaver diante deste cenário. Segundo o economista da Boa Vista Flávio Calife, a expectativa é que os primeiros sinais de um aumento de endividamento sejam sentidos entre os meses de março, abril e maio, momento em que o fim do auxílio emergencial do ano passado começará a pesar no orçamento familiar. Esse movimento acrescido de um cenário de taxa básica de juros maior pode aumentar os spreads bancários, que é a diferença entre a taxa de captação e de empréstimos, e elevar o custo de crédito na ponta para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o último relatório do Crédito do Banco Central, divulgado no final de fevereiro, o índice de não pagamento total do sistema financeiro ficou em 2,1% em janeiro, 0,8 pontos percentuais menor do que o registrado em igual mesmo em 2020, o menor patamar da série histórica. O mesmo acontece nos níveis de inadimplência para pessoas físicas e jurídicas, que ficaram entre 2,9% e 1,2% em janeiro, respectivamente, também os menores níveis já alcançados para a história da categoria. A inadimplência das empresas, por sua vez, tende a ficar mais para frente, uma vez que os créditos tomados ao longo de 2020 tinham um período de carência. Diante desse cenário, indica-se que para pessoas jurídicas, expectativas dos especialistas é que o efeito comece a ser sentido no final de 2021 e início do próximo ano. Eu sou o Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto